There was a time that I knew you were mine But the dreams of today fly away I'm alone like you Where can I go? I don't know what to do without you I'm alone Vivemos dias difíceis Como fosse Abel e Caim Na nossa frente é nossos amigos Por trás sempre vai falar mal Isso não é normal A falsidade tá ganhando espaço Tá difícil ter amigos natural Mas tá fácil ter amigos falsos Estão sempre nos observando Ninguém gosta de ver nosso crescimento Você precisa ser sagaz Pra não deixar o diabo tirar tua paz Quando vê nós fracos, ri da nossa cara Quando vê nós fortes, dá mole aí no mar Fica ligado que te abraça, que aperta tua mão Quando vê pilotando o foco, já deseja somar o irmão Andando com os meus Discernimento em saber quem é Ajoelhando pra Deus Nem todos quer ver nós de pé A vida é curta, irmão E dela vou desafiando Vivendo sempre em oração Nem tudo está me agradando Com inveja tu não vai subir Com inveja sempre vai cair Não foi a toa que eu escrevi essa porra aqui Se eu crescer com meus irmãos vou dividir Sendo cão adestrado Brincar comigo eu quase estrago Analisa que a gente convoca Que a gente chama de mano Que a Isabel brota e matou ele dentro do campo Porra Combinação de fatos Pra mim abram espaço O inimigo me afasta Não trilha o meu espaço Analisando quem faz o bem pra mim A vida me ensinou assim O verdadeiro não fica de mim, por isso estou aqui Analisando falsos amigos Quem tá de pilantragem não tenta me diminuir Faço você fazer uma longa viagem Faço você fazer uma longa viagem Esses caras só traz lavagem Estou trazendo rap de mensagem Vivendo em outra margem Otário vivendo de trairagem Vivendo de inimizade Fica tranquilo que eu vivo de arte Fica tranquilo que eu vivo de arte Com inveja tu não vai subir Com inveja sempre vai cair Não foi a toa que eu escrevi essa porra aqui Se eu crescer com meus irmãos vou dividir Sendo cão adestrado Brincar comigo eu caso estrago Analisa quem te convoca Que te chama de mano Caindo de Isabel Proto E matou ele dentro do campo Porra Para pra analisar Bolia na voz, certo? Esse é record Analisa quem te convoca Que te chama de mano Caindo de Isabel Proto E matou ele dentro do campo Mega visão Que te chambe de怕 Que te chambe de去了 Un Ryte Que te chambe de El Ryte O que é isso?